Na estrada hoje está aqui com a família Rodrigues Porque nós vamos fazer uns vídeos muito legais Lá atrás está Dondon Aqui o mano é o gatão da família É o mais novo, que espetáculo Casado, tá? É casado E o pai, ó Hoje está o Craves junto Dondon Dá um oi Dondon Tem aqui perto do vovô Vai perto do vovô Ele Dondon Dondon é tímido Tímido, né? Destrói tudo Então, nós estamos indo gravar uma tafona Pessoal, aqui quem está falando é Flavinha Rodrigues E eu estou hoje aqui no Rio Grande do Sul Na cidade de Nova Hearts E aqui atrás de mim está o que sobrou de uma antiga tafona Esse lugar aqui é muito legal É top demais E hoje eu estou aqui com o meu sobrinho lindo Olha Dondon Veio gravar junto com a tia hoje Olha ali, ó A casa Tira a mão da boquinha Tira, tira, tira Então, ali A gente vai gravar a casa onde eles moravam E a tafona ficavam ali na parte de trás Né? E, pessoal Tem também uma história que contam aqui Existia um senhor que cuidava aqui do local Que cuidava aqui do local E ele foi encontrado morto dentro desta casa Já em estado de decomposição E, olha só Opa! Ele cuidava Ele tinha muitos gatinhos, ó E os gatinhos aqui permaneceram Até hoje Tem umas gatinhas que estão grávidas E o pessoal aqui da rua Cuida dos gatos E também eu conversei com Uma moça que é da família E ela disse que hoje Isso aqui está tombado E vai ser aí Como todas as coisas tombadas A princípio é para ser restaurado Pessoal, como eu falei Ali 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 ficava a casa, né? As tafonas antigas Pai, como é que era o funcionamento? As pessoas tinham tafona E aí a vizinhança vinha, né? Trazer Os produtos para eles A tafona funciona na época da colheita do... Espera aí O senhor grava? Meu pai está aqui junto E meu pai fica aqui na sombra, pai Aqui, ó Aqui, não pegar sol aqui Não pegar sol... Aí, aí está bom Então, aqui está... O meu pai está presente hoje aqui Que a família está gravando junto E ele vai explicar como funcionava Esse sistema de a tafona antigo Pode falar, pai A tafona era para fazer a farinha de mandioca E daí fazia cuscuz, fazia beiju Tudo daquela massa que é tirada do aipim ou da mandioca E os produtores da vizinhança traziam as suas produções? Os produtores, eles colhiam muitas carretas Muitos mil quilos de mandioca Então, cada um que queria ficar com a farinha Então, vinha e pagava só o beneficiamento Mas eles sempre tinham também Terra deles Que eles arrendavam a terra Os que não tinham Arrendavam e fazia colheita particular para eles Então, eu trabalhava com toda... Todo o povo, toda a farinha Eu me criei com 10, 11 anos A venda, arrancar mandioca Plantar mandioca, arrancar E levar para a tafona Então, daí ali passava pelo cevador Para tirar a pele E depois tinha um... Passa pela peneira Pela raspadeira Para raspar Para triturar A mandioca saia numa massa E daí era feito todos os derivados de farinha De todas as coisas que saiam dali Maravilha Pessoal, eu vou procurar um vídeo Ensinando como faz E outra coisa que era comum também Na época era a troca de produtos O pessoal, às vezes, trocava mandioca Farinha de mandioca Por, sei lá, por feijão Por algo que não produzia Então pessoal, eu acredito que essa parte aqui que está caída Era a parte do comércio Aquela parte da frente lá Eu consegui olhar pela janela E vi que lá era uma casa Então, aqui Isso aqui tem dono Tem o pessoal Herdeiros aqui da família Moram aqui do lado Eu conversei com eles E ali dá para ver Opa, aqui dá para ver o ruinho O engenho É o engenho que chama Ali, né? Ali está o Não é ali o Tocava? Dá para ouvir, pessoal Aqui passa um riacho aqui do lado Um córrego Que sempre essa stafona Era movida a água, né? Ali, ó Está ali o Que sobrou dela ali É Está aqui o Essa aqui Como chama isso ali? Cilindro, né? Isso aqui é raspadeira É para limpar a mandioca Tirar a casca E a terra da mandioca Então aquilo ali está rodeando assim E aquelas divisões ali na Vai fazendo a separação Vai fazendo a A lavação Não, não é para moer Lavava E depois caía num tanque Toda lavada Daí dali do tanque Ia para raspadeira Para moer Eu, pessoal A gente que compra farinha de mandioca Antes passava por um processo bem demorado Então é isso aqui, ó Que o pai estava falando Isso ali ficava girando É um cilindro bem grande E ali Não dá para ver direito Que tem As árvores cresceram Aquilo ali girava, né pai? Eu acredito O que? Aquela parte ali, ó Tinha Devia ter a Não, ali tem o eixo lá Isso, isso aí que eu estou falando O eixo, isso mesmo Tem, claro Porque eles eram alimentados Que fazia isso Tudo girar Era água E o córrego está aqui do lado Dá para ouvir o barulho Então, o tafona Sempre eram perto de riacho De cascata De rio Porque era preciso utilizar a água, né? Tem o senhor ali Sim, é o senhor Ele escuta aqui O senhor quer lá conversar com ele? Pode ir Então aqui Hoje, pessoal Isso aqui está tombado Para 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 Deixar viva aí A história do local aqui Infelizmente Aqui está bem destruído Caiu tudo Aqui a parte da tafona, né? Que como eu imaginava antes Acreditava que funcionava Aqui a gente viu Que ali Que está ali Estas engrenagens Que fazia funcionar E aqui Está caindo, ó Está bem caído E nós vamos ali Dar uma gravadinha ali Na Na parte da casa Aqui tudo chaveado Como eu falei Tem dono A parte aqui da tafona Hoje É tombado Mas Isso aqui Tem dono Olha só Tudo caído, ó Tudo caído E pessoal Eu deixei aqui Ligado Ligado Você está com o espírito Com o K2 aí? Sim Cuidado aí, então Tchau Tchau Pessoal, eu deixei o Spirit Box ligado Tá tendo manifestação aqui, ó Como eu relatei, o rapaz, o senhor que morava aqui foi encontrado morto Dentro da casa E tá tendo bastante conversa aqui Algum espírito presente? Algum espírito está aqui presente? Poderia manifestar-se, por favor? Deixa ele Pessoal, tá tendo bastante conversa aqui no Spirit Box Eu deixei gravando ali, enquanto eu tava Olha aqui Como eu relatei no vídeo Aqui dentro dessa casa foi encontrado morto O senhorzinho que morava aqui E cuidava Tá tendo bastante manifestação E bastante conversa entre eles aqui Você poderia dizer O seu nome, por favor? Jorge Foi Jorge? O espírito aqui presente Viveu nessa casa? Entendi Entendi, ele dizer que sim Qual idade você tinha quando morreu? A pessoa que foi encontrada morta aqui dentro dessa casa O espírito está aqui presente? Não Você poderia se aproximar Do aparelho aqui Para mostrar que você está aqui presente? Eu deixei ali dentro Gravando o Spirit Box Bem sozinho Vamos dar mais uma Olhadinha Olha Olá Você poderia dizer o seu nome, por favor? Sim Eu não estou aqui para fazer mal para você Quero ajudar Quantos espíritos estão aqui presentes? Vocês poderiam dizer os seus nomes, por favor? Vem cá, Dom Quantas pessoas estão aqui? O Jorge está aqui presente? O Jorge está aqui presente? O Jorge está aqui presente? Oi, pessoal, eu sou a Flavinha E eu estou aqui encerrando Eu vou desligar o Spirit Box E vou fazer uma oração Aqui pelos espíritos que estão aqui presos Nessa casa Presos nesse local E eles estão aí mantendo uma comunicação bem forte Então eu vou pedir licença aí para eles agora Vou fazer uma oração Vou desligar os equipamentos E nós vamos para casa Então inscreva-se no canal Então inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo Então partiu gravar Ainda O que é que tem aqui, Dom Dom? O vovô? Não, é uma tafona, diz Vamos lá gravar? Diz partiu gravar Partiu gravar Vem gravar, então Vem cá Vamos lá gravar Bom, vai lá Ó, aqui passou o rio, Dom Vem aqui ver Pessoal, vou mostrar aqui, ó Esse era o córrego Que tocava ali As engrenagens da tafona Tá vendo, Dom? O que que é isso? Água Água E o que que a gente veio fazer aqui? Gravar Então diz, partiu gravar Partiu gravar Partiu gravar Olha que lindo, gente A água correndo Né, Dom? Vamos lá chamar o vovô? Cogumelo, ó Cogumelo Cogumelo Bonito, né? Vamos lá É Vamos lá no vovô Vamos no vovô Vai lá chamar o vovô Vai lá Vai lá no vovô Idiz vamos no vovô Vamos lá no vovô Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto